O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato, o amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita, o amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu a minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios X. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa, citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu rosto. Pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios. Meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia um mãozinha. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém sabia que estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis onde, irrefletidamente, eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta. Cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu um menino esquivo sempre nos cantos e que riscava os livros. Morteu lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas junto à bomba de gasolina do barco, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras. Comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os mongos regulares. Cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro da maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio. Os anos que as linhas de minha mão me asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande coé. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio. Minha dor de cabeça. Meu medo da morte. Minha dor de cabeça.